Amigos da Rede Amparo, boa tarde. É um prazer estar novamente aqui com a nossa campanha Rede Amparo Responde. Hoje a nossa pergunta é sobre visão tupla na doença de Parkinson. A nossa amiga da Rede Amparo pergunta se isso é normal na doença de Parkinson. Então, novamente eu vou dividir a resposta em algumas partes. Primeiro, visão tupla é um sintoma de alteração de alguma função do sistema nervoso que pode ser associado a várias doenças. Então, a primeira questão é passar, então fazer uma consulta para o seu médico, para o neurologista para afastar a possibilidade da diplopia ser consequência a alguma outra doença que não seja a doença de Parkinson. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, a segunda, então, excluída essa possibilidade, excluída o fato de além da doença de Parkinson você ter algum outro problema que pudesse estar causando a diplopia. Então, as alterações visuais na doença de Parkinson, recentemente elas têm sido incorporadas na doença de Parkinson. Então, tem um estudo, é um estudo pequeno, tem menos de 30 participantes, mas que ele compara pessoas com Parkinson com pessoas saudáveis com a mesma idade. E ele observa que as pessoas com Parkinson tem a mesma capacidade visual geral do que as pessoas sem Parkinson, excluindo um ponto, que é exatamente o que a gente chama de convergência. O que é a convergência? É fazer a imagem dos dois olhos convergirem para uma única imagem, ou seja, essas duas imagens formarem uma única imagem. Então, essa deficiência na convergência poderia ser a causa dessa fissão dupla em pessoas com Parkinson. Embora isso aconteça numa minoria, numa pequena parte, apenas das pessoas com Parkinson. Então, sim, a diplopia pode estar associada à doença e uma coisa interessante desse estudo é que ele mostra que isso, essa diplopia, a dificuldade de formar uma única imagem, ela varia durante o dia conforme o horário da medicação. Então, quando você está no que a gente chama do melhor período da medicação, que a gente chama de período ON, que é o período onde a medicação está fazendo um efeito máximo em você, isso se reduziria. Nos períodos em que a medicação está tendo um efeito reduzido, o que a gente chama de período OFF, então isso pioraria, ou seja, tem a ver, tem. Ela é responsiva à Levotop, ela é responsiva à medicação. Então, essa seria, por exemplo, uma forma de você observar se você, por um acaso, é uma dessas pessoas, né, que tem a diplopia, faz parte dessa pequena parte de pessoas que tem diplopia, se ela varia durante o dia e se essa variação está associada à dose da medicação, à dosagem da medicação. Então, essa é uma possibilidade. E tem uma terceira possibilidade também, que a gente vai ter oportunidade para conversar em outros dias, mas que, como envolve sistema visual, eu gostaria também de já deixar esse alerta, é que algumas pessoas com Parkinson, elas têm alucinações visuais. O que são alucinações visuais? O nome não é bom, o nome assusta, mas é você ter, você enxergar coisas, você estar acordado, então não é um sonho, você estar acordado, e eventualmente você pode enxergar coisas que não existem, ter ilusões visuais. Essas ilusões visuais, principalmente quando elas são leves, elas também podem dar a impressão de uma imagem dupla, tá certo? Então, também é preciso ficar atento para ver se essa imagem, ela é uma imagem real, que apenas não consegue uma imagem juntar com a outra, que é essa questão da convergência, como eu falei, ou se essa, ou se não, se na verdade é alguma distorção visual, é alguma alteração que faça com que a imagem fique, que a imagem não seja exatamente a imagem real, tá certo? Então, recapitulando, ponto um, primeiro, excluir qualquer outra doença, qualquer outra alteração no sistema nervoso que possa causar diplopia. Dois, é possível que seja da doença? Sim, é possível que seja da doença, isso atinge uma pequena porção de pacientes, uma pequena parte de pacientes, e normalmente ela faz, ela pode oscilar, né, com a medicação. Pode estar melhor no melhor período e pior no pior período. E o terceiro ponto é não confundir, então, o que seria essa diplopia, essa imagem dupla com possíveis alucinações visuais, mais possíveis distorções visuais, ou seja, a imagem que você está enxergando não é exatamente a imagem real. Muito bem, então, por hoje é só. A gente se vê novamente amanhã, sexta-feira. Amanhã nós vamos terminar a semana falando dos estudos que têm tentado encontrar uma modificação no curso da doença. A gente não gosta muito de usar a palavra cura, mas a gente vai responder as perguntas sobre essas pesquisas que estão buscando a modificação no curso da doença de Parkinson. Não perca!